Que era um devaneio utópico, inalcançável para uma negociação ainda muito complexa e difícil, porém não mais impossível de se realizar. O Palmeiras definiu que para substituir Estevão a partir do ano que vem, ou ainda se der tempo de atuarem juntos, o clube quer repatriar Gabriel Jesus para ser a estrela da equipe no Mundial de Clubes em 2025. Como que isso poderia acontecer? Qual que seria essa estratégia tão mirabolante? Então, vem comigo que eu te conto agora. Dessa vez, de fato, entende que vai precisar substituir um Estevão da Vida por um atleta que tenha esse mesmo know-how. Se não de idade, mas de capacidade e além de tudo para alavancar o Palmeiras no dia a dia. E quando se faz esse tipo de consulta pública, quando se faz avaliação, ao mesmo tempo não só pelo clamor popular, mas também tecnicamente falando, pela posição, pela versatilidade, como que pode ajudar o Palmeiras, muitos nomes podem surgir em pauta nesse dia a dia do departamento de futebol, mas poucos casam exatamente com aquilo que seria a sinergia perfeita entre ter um bom atleta dentro de campo e, acima de tudo, que fosse recebido de braços abertos e sem desconfiança do torcedor. E esse nome que o Palmeiras sonha e tem exatamente sim como uma tentativa de alvo, mesmo que antes era algo intocável, utópico e impossível, mas agora, minimamente para ser pensado e dentro de uma realidade chamado Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, outra cria da base, a primeira delas, de forma mais midiática, que surgiu nesses últimos tempos, campeão de Copa do Brasil em 2015 com o Verdão, campeão brasileiro em 2016 e vendido a peso de ouro para o Manchester City e, como ele mesmo explicou, com o contato direto de Pepe Guardiola técnico e que pediu a contratação dele. Gabriel Jesus não emplacou como o Arsenal esperava no autoinvestimento que ele fez. Inclusive, vai estar à disposição, neste domingo, para o Clássico contra o Tottenham, gravando vídeo nesta sexta-feira, 13 de setembro, porque iniciou a temporada com o problema na virilha. Gabriel Jesus, desde que pisou no Arsenal, em junho de 2022, teve simplesmente seis lesões nessas últimas duas temporadas. É um número alto, tá? A mais grave delas, em meio à Copa do Mundo do Catar, quando ele se machuca depois do jogo de Camarões, fica aproximadamente três meses e meio fora, com o problema no joelho e perdeu 15 jogos com o time inglês, tá? De dezembro de 2022, só foi voltar praticamente em março de 2023. Se somar todas as lesões que o Gabriel Jesus teve na equipe inglesa, dá um total de 33 jogos perdidos com os Gunners. 33 jogos é quase a temporada passada toda de partidas que o Gabriel Jesus fez no total. Ele jogou 36 vezes na temporada 23-24. Ou seja, no total, ele perdeu quase que uma temporada que ele conseguiu fazer na equipe do Arsenal. Tem números modestos perto da capacidade que se esperava dele. Na primeira temporada, 11 gols marcados, 7 assistências. E na última temporada, 8 gols com 8 assistências. O Arsenal fez duas consultas recentes ao Palmeiras. Uma delas, tarde demais, pelo Estevam. E a outra, como eu já trouxe aproximadamente dois meses aqui pra vocês, no canal do Facincane, sobre o atacante Luíde. Que é avaliado ali em cerca de 15, 20 milhões de euros. E justamente o Arsenal fez consultas que poderiam estar nessa base de valor. Ou seja, um valor alto de entrada. E a estratégia do Palmeiras seria justamente tentar casar, caso de fato se concretize essa história do Luíde, porque o Arsenal praticamente tem dois centroavantes, o Havertz e o Gabriel Jesus. Porém, o Gabriel, nesse lado físico, mais debilitado. E por isso que o Arsenal sonha com outro nome de mais peso. Mas se tentar buscar o Luíde pra desenvolvê-lo no clube inglês, a partir de 2025, e isso pode rolar caso chegue a esse tipo de valor, o Palmeiras ter uma conversa pra casar essa história do Gabriel Jesus, os que hoje já não valem mais 60 milhões e cuja multa recisória está na casa de 50 milhões de euros. Lembrando que, por que que isso se torna factível, mas difícil? Primeiro, o Palmeiras, há dois anos, ofereceu quanto pelo atacante Pedro do Flamengo? 20 milhões de euros. Lembram-se disso? Sim, ofereceu e o Flamengo bateu com a porta na cara do Palmeiras, claro. Até porque, como eu sempre digo, não existe nenhum tipo de negócio entre Flamengo e Palmeiras. Segundo ponto, se o Palmeiras, há dois anos, com menos budget, com menos orçamento, fez uma proposta maluca dessa, agora o Palmeiras tem sim a condição de fazer uma proposta como essa e que possa casar, claro, com esse tipo de negociação. Uma proposta de um valor de entrada, mais um jogador e mais algumas metas por serem cumpridas e depositadas na conta do Arsenal. Outro fator importante é justamente o trunfo do Mundial de Clubes. um Gabriel Jesus que seria e há uma estratégia desenhada nesse sonho do Palmeiras de tê-lo como um garoto propaganda do clube, como essa referência para o mundo e usá-lo como uma figura de marketing para desenvolver esse projeto que em 2025 o marketing do Palmeiras gostaria de explorar. Tudo isso ainda nesse campo de estudos e do que eu ouvi perdão de estratégias ainda embrionárias. Porém, já se sabendo de que o Gabriel Jesus deixou de ser um atleta inegociável e impossível. Por quê? Porque o próprio Gabriel Jesus uma outra informação minha no meio deste ano nas férias quando visitou os dois CTs do Palmeiras o da base e também a academia de futebol teve conversas com a diretoria do Palmeiras com o Leila com o Anderson Barros com a Bel Ferreira no intuito de você conseguiria negociação por empréstimo e se disporia a jogar no Palmeiras por um salário que fosse metade do que você ganha na Inglaterra e um salário que giraria em torno mais ou menos do que ganha o Dudu no Palmeiras ou um pouco menos do que o Dudu no Palmeiras o Gabriel diz que sim se o Arsenal liberasse e o Palmeiras conseguisse convencê-lo ele aceitaria voltar ao Brasil porém o Arsenal disse não empréstimo não queremos e justamente por isso que o Palmeiras com essa história do Luiz que começa a ganhar conversas maiores dos bastidores lógico a depender de como que vai ser a utilização do jogador de como que vai ser o desenvolvimento do atleta e o próprio Abel Ferreira pensando também em 2025 mas se de fato o Arsenal buscá-lo e ofertar para o final do ano e ainda mais com o Palmeiras tendo em mente de que o Dudu é um jogador que ele quer negociar e abriria um salário enorme na folha do Palmeiras para poder investir no outro jogador essa estratégia se torna bem desenhada para o Palmeiras tentar O jogo de amanhã do nosso verdão pode valer a liderança do campeonato para nós dependendo de resultados e a torcida como sempre comprou a ideia de apoiar até o final até a última parcial havia sido vendido cerca de 31 mil ingressos e a expectativa é de que todos os ingressos tenha sido vendido para este importante confronto lembrando que o nosso adversário de amanhã ocupa apenas a 14ª colocação no campeonato e vende 3 derrotas nos últimos 6 jogos ou seja é uma partida na qual os 3 pontos é extremamente importante para nós e há até mesmo uma obrigação da vitória por nossa parte pois para sermos campeões jogos como esse é importante até mesmo para melhorar o saldo de gols a boa notícia é que o jogo de amanhã será transmitido ao vivo pela rede Globo para a maior parte do Brasil ou seja mesmo quem não pode ir ao estádio ou mora em outro estado poderá ver o verdão em campo pelo canal aberto que possamos fazer uma excelente partida e encostar de vez no líder pois o tricampeonato consecutivo seria importantíssimo para nossa história vamos todos juntos em busca desse objetivo e aí e aí e aí e aí e aí